Muito bem, então, começamos oficialmente. Isso, eu gostaria só de anunciar... Por favor, Rafa. O professor Marco Sacrini, doutor, livre docente da Universidade de São Paulo, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, que concedeu aí essa oportunidade de realizar esse minicurso. É uma satisfação, entrei em contato com o professor Marco Sacrini, interessado nesse minicurso desde o início desse ano. O professor Marco Sacrini, ele tem a sua pesquisa voltada à fenomenologia, de cinco livros publicados, dentre os quais dois desses livros têm um interesse, espelham o interesse do professor em filosofia voltada para a educação. Um dos livros é sobre escrita e leitura de textos argumentativos, publicado em 2019. E outro, que foi publicado inicialmente em 2016, Introdução, Análise Argumentativa, e que recebeu, neste ano, uma segunda edição revisada e ampliada. Então, novamente, nós aqui do NUFIC, e creio de todos, agradecemos essa oportunidade, fique à vontade, professor. Gostaria também de agradecer os presentes, nós temos aqui ex-alunos, com uma experiência importante em ensino, ensino online, como o Vitor Lima, temos outros ex-alunos que estão sempre presentes, agradecemos, mestrandos, graduandos, e também estudantes de outras instituições que não aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito bem, então, começo agradecendo ao Robson pelo convite, gentil convite, já foi feito, havia sido feito desde o início do ano, mas a gente esperou, como ocasião, o lançamento da segunda edição do livro, pela editora Paulus, Introdução, Análise Argumentativa. Então, nós pensamos num curso que seria a introdução, a introdução, a análise argumentativa, pessoal. Um pouco essa motivação de montar esse curso, apresentar os principais tópicos tocados pelo livro, de modo, é óbvio, superficial, mas, pelo menos, indicando como a ideia de uma análise argumentativa, tal como desenvolvida no livro, se monta. E aí, aqueles que se interessarem em se aprofundar, poderão consultar o livro. Bom, como vocês já estão acostumados, as aulas online têm, por vez, o risco de falhas de conexão, então, se isso ocorrer, vamos aguardar, a gente tenta voltar e estabelecer o contato, eu tenho também aqui o Robson no WhatsApp, caso caia, tá bom, pessoal? Mas vamos fazer esse mini curso, mas sabendo que há essas falhas. também fiquem à vontade para se manifestarem, se quiserem levantar aqui a mãozinha para fazer questões durante a exposição, ou escrever no chat, eu consigo ver. Tá bom? Fiquem à vontade, o curso é para vocês, pessoal. Então, se surgirem dúvidas, comentários, relações, podem fazer no correr mesmo da exposição, tá bom? Eu preparei aqui um PowerPoint e vou falando e fixando os principais tópicos nos slides, tá bom? Vou começar uma apresentação. Tá bom? Tá visível já, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Tá bom. Bom, então... Vamos lá, né? Hoje o tema central é a ideia do reconhecimento de argumentos. Vamos dividir as três aulas nas três principais funções da análise argumentativa. Reconhecer, reconhecer, reconstruir e avaliar. E hoje vamos tratar do reconhecimento de argumentos que vai nos levar a contextualizar um pouco a própria ideia de argumentação. Todos nós, principalmente aqui no ambiente acadêmico de filosofia, todos nós temos intuições muito boas sobre argumentos. Alguns de vocês, mais que intuições, já estudaram isso formalmente. Mas, em todo caso, pensando principalmente no alunado, nem sempre é óbvio ter isso de modo sistemático. Daí a importância de desenvolver métodos de análise. A ideia dessa aula inicial é justamente discutir por que seria preciso desenvolver algo como uma análise argumentativa e quais seriam alguns dos seus principais métodos. Bem, então, aí a ideia de um reconhecimento, a importância de reconhecer argumentos. E como primeiro tópico, devemos nos remeter ao uso da argumentação como um ato linguístico. Esse me parece o principal início para análise argumentativa. O uso da linguagem nos contextos naturais, assim, ditos. Aqui, a língua portuguesa, nós conversando aqui com essa linguagem, não estamos falando ainda, e nem vamos tratar nesse curso, das linguagens artificiais, das linguagens simbólicas, construídas para representar os argumentos. Não vamos tratar de lógica formal ou simbólica. Vamos ficar no nível do que seria a análise da lógica informal, que trata da argumentação como um ato linguístico realizado nas mais diferentes linguagens naturais. Também uma outra restrição importante, não vamos entender por linguagem toda e qualquer comunicação. Isso seria muito amplo, o que nos levaria, talvez, a discutir o uso de imagens, mesmo gestos. Há quem faça isso, mesmo na teoria argumentativa. Você analisa a construção de argumentações por imagens, por exemplo, o que a propaganda faz. Não vamos fazer isso, nos levaria muito longe. Vamos nos limitar a estudar a linguagem predicativa, a linguagem exprimida em proposições, se assim quisermos, em sentenças. E também, em particular, nós vamos ter em vista, é isso que o livro faz, a linguagem escrita. vamos ter em vista a análise de textos argumentativos. Embora a argumentação seja uma prática social que pode ser encontrada em contextos dialógicos, debates presenciais, realmente se concentra, o seu grande legado, em textos. Pensem na filosofia, os grandes argumentos que foram legados pela tradição nos textos que são estudados há séculos, há milênios. Então, embora a análise argumentativa se aplique e há argumentos falados, verbalizados, nós vamos ter em vista, principalmente, o estudo dos textos argumentativos. Bom, em todo caso, a argumentação, nesse sentido, como um ato linguístico, deve ser reconhecida a partir da riqueza dos usos da linguagem. Usamos a linguagem para muitas coisas. Fazemos muitas coisas com a linguagem, desde o Austin, nós reconhecemos esse potencial de ação na linguagem. Então, por exemplo, podemos nos comprometer com ações futuras, fazer promessas. Podemos também buscar levar o interlocutor a fazer algo. Podemos fazer perguntas, pedidos, ordens, convites, chamando o nosso interlocutor a ter alguma atitude, dar alguma resposta a nós. Podemos também exprimir sentimentos, fazer recomendações gerais, valorativas. Também é possível fazer com a linguagem que se diz os atos performativos, que realizamos ações sociais complexas em um determinado contexto. Talvez nós aqui não possamos, mas juízes, padres, etc., podem realizar atos com a linguagem. Eu te batizo. E, num certo contexto, essa frase tem um poder de realizar o ato que ela anuncia, batizar uma criança. E também podemos descrever estados de coisa dos mais variados tipos com a linguagem assertiva, asserções. Descrever estados de coisas atuais do nosso mundo, ou históricos. Descrever estados de coisas psicológicos. Propor teorias explicativas. Podemos fazer muitas coisas com a linguagem. E a argumentação, a argumentação não é um ato simples, mas é um estabelecimento de relação entre as sentenças. Então, muitos desses tipos de sentenças, talvez não todos, mas muitos desses tipos que eu citei, podem entrar em relações argumentativas. O argumentar não é, por si só, um ato simples. É um ato complexo que supõe relacionar sentenças inferencialmente, essa ideia de inferência. Você vai extrair uma sentença de outras. Então, envolve uma relação, uma mediação. É diferente de um mero relato de algo que se doe imediatamente, a nós, um relato perceptivo, etc. A argumentação se insere, então, na linguagem como um ato complexo. Vamos nos aproximar um pouco mais dessa ideia. Como poderíamos circunscrever, no interior do uso da linguagem, com toda essa complexidade dos atos de fala, argumentação. E, em particular, aquilo que distingue, então, a argumentação de outros atos de fala, a produção de um argumento. O que é o argumento? O produto desse ato de fala complexo que pode se servir de vários tipos de sentenças. Vamos propor uma definição precisadora para nos ajudar a conduzir, então, à discussão. Bom, aí temos vários elementos para estudar. O argumento entendido a partir de agora pode ser mais que isso, tudo bem? Há pessoas que estudam como mais que isso, mas nós vamos nos limitar a estudar nesse sentido. Como um conjunto de sentenças que devem ter uma ordenação entre si. Não basta ter só um conjunto de sentenças e ir lá e colocar o rótulo argumento. Não basta, não vai funcionar assim. É a relação muito específica entre essas sentenças que pode permitir que se reconheça ali corretamente. aqui tem mesmo um argumento. E a relação seria essa. Pretende-se justificar uma das sentenças, um conjunto finito de sentenças, uma delas pretende ser justificada pelas demais. e isso então já organiza o nosso conjunto de sentenças em uma certa estrutura interna. Sempre vai haver pelo menos dois papéis. Dois papéis cumpridos pela sentença. Ou de premissa e de conclusão. Pelo menos esses dois. Pode ter mais, depois a gente vai ver. Mas pelo menos isso. Os pontos de partida básicos tomados como relativamente certos e o ponto de chegada que não é de imediato certo, mas supostamente, pretensamente vai ser tornado certo ou seguro por por essa por uma relação específica. A justificação das premissas para essa sentença que é a conclusão. Tudo bem? Essa ideia geral sobre o que é um argumento. Temos que falar mais especificamente sobre alguns dos elementos aqui. Em particular, a relação de justificação. Justificar é entendido aqui como o oferecimento de suporte. como o oferecimento de razões que levam a aceitação. Aceitação do que? O que está em questão? A conclusão. E o oferecimento de determinadas premissas pretensamente bastaria para sustentar, levar a aceitação, a conclusão. É toda essa estrutura que é o argumento. E aqui, essa ideia de levar a aceitação nos revela então que um elemento central para entender a argumentação nesse sentido, como um ato linguístico complexo usado em vários contextos sociais, não ainda formalizado, não ainda como tema de uma ciência. Um elemento central aqui para entender o uso da argumentação é a ideia de convencimento. Por que é que se oferece uma justificativa para buscar fazer com que algo seja aceito? E esse algo aceito inicialmente não é claro, não é evidente. ele exige um suporte que é mediato. O suporte vem de outras sentenças. Essa ideia, a ideia de justificação é um procedimento então para atribuir legitimidade à aceitação de uma tese. Ou se quisermos ao convencimento de que essa tese é correta ou mesmo em alguns casos que ela se impõe como inescapável. Vamos ver algumas formas argumentativas que pretendem valer necessariamente. Muito bem, então, um elemento importante que distingue o uso da argumentação como um ato linguístico é o oferecimento de uma legitimidade para convencer, para levar a aceitar um público ou às vezes você mesmo, você pode argumentar para você mesmo, tentando tomar uma decisão melhor, tentando esclarecer por que você, afinal de contas, acredita em tal tese. Por quê? Então, é claro, não é necessariamente voltado apenas para as outras pessoas, você pode voltar os atos argumentativos para si mesmo. Vitor, pode falar. Ô, professor, eu só peço perdão de não ligar a câmera agora, porque eu estou com um bebê recém-nascido aqui do meu lado, para preservar ele, mas obrigado pela oportunidade. Sobre o convencimento, eu tenho uma dúvida, o convencimento é realmente necessário para caracterizar o argumento, levando em consideração, por exemplo, a seguinte situação, há um debate em que duas pessoas estão tratando acerca de um assunto e o objetivo ali, geralmente, é um convencer o outro e aí eu entendo a colocação do convencimento. Porém, é possível uma saída diferente para o debate, é possível que o debate tenha como objetivo não o convencimento mútuo das pessoas que estão debatendo, mas do esclarecimento dos argumentos de cada um dos polos para a plateia e, portanto, o convencimento não é o objetivo principal, mas sim a clarificação das premissas que levam a uma conclusão. Então, cada polo debatedor não tem o objetivo de convencer um ao outro, mas de clarificar ao máximo aquilo que leva cada um deles a acreditar no que eles acreditam. Portanto, o papel da justificação não é trazer o outro para o seu lado, como seria uma tradução possível de convencimento, mas apenas de clarificar a estrutura do argumento. Nesse sentido, o convencimento seria um elemento necessário para caracterizar a justificação? É, nós precisamos entender um bom ponto, viu, Victor? O convencimento em um sentido lato e um sentido estrito, né? Em um sentido estrito, o convencimento é apresentado, às vezes, quase como uma conversão. Convencer é quase como converter alguém que defende uma tese contrária à sua própria tese, né? Esse é um sentido muito forte de convencimento. e você tem razão, isso não acontece sempre, às vezes, aliás, é muito raro que isso aconteça, para dizer a verdade. Agora, você tem um convencimento num sentido que é lato, é nesse sentido mesmo que você mencionou, de obter uma maior compreensão, um maior esclarecimento sobre o que está em jogo. Isso vale também como uma ideia geral de se convencer, você se convence de que aquela tese, então, agora tem essas e aquelas características, que o problema é mal ou bem colocado, Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, Nós temos um uso propositivo e um uso crítico da argumentação. Então, no uso crítico, é isso, você não está convencendo sobre uma tese positiva, mas você está convencendo no sentido de que, muitas vezes, há razões, até mesmo, para duvidar, há razões para manter a sua dúvida. Então, é pertinente, sim, o que você está falando, precisamos distinguir um convencimento no sentido amplo como uma busca de razões que podem levar a uma clarificação e um convencimento no sentido estrito que é quase uma conversão. Esse realmente não é preciso. Perfeito, entendido. E eu também gostaria de ainda desenvolver um pouco mais essa ideia do convencimento. acentuando, no caso da justificação, o seu caráter racional. Porque há muitas formas de convencimento também. Deixa eu ver aqui o Marx no comentário legal. Pode convencer que a aceitação de uma conclusão é legítima sem necessariamente convencer que essa é a melhor conclusão possível. é, você pode apresentar a conclusão como sendo aquela que a melhor disponível até aquele momento, mas sabendo que provavelmente com o acréscimo de mais dados ela vai ter que ser abandonada. Então você não tem como você garantir a verdade imediatamente, na maior parte das circunstâncias não tem, mas levando em conta as evidências disponíveis é muitas vezes o melhor que você tem à disposição. Em certas circunstâncias, mesmo em ciência, o Robson poderia comentar muito melhor, é difícil, você vai abandonar todas as teorias porque você sabe que elas são imperfeitas, você não vai ficar com teoria nenhuma, é difícil, né? Então você sabe que mesmo tendo falhas, mas você consegue resolver alguns problemas, você preserva aquilo que sob certos critérios epistêmicos ainda vale a pena, mas sabendo que não é o correto, aquilo vai ser aperfeiçoado. Está certo, Marco? Então isso é importante, o Vitor falou uma coisa que nos levou a pensar melhor sobre essa noção, convencer não é sempre converter, convencer é apresentar razões que mantenham aquela tese num estado de pelo menos provável, aceitável. A noção de aceitabilidade é muito boa, ela é fraca o suficiente para não nos comprometer com a verdade, mas ainda assim nos permite reconhecer que não é qualquer coisa que podemos justificar racionalmente. Porque, veja, o ponto é esse, pessoal, a justificação nos permite exercer, então, o que vai se qualificando aqui sem que apresentemos uma definição exaustiva, que a gente vai exercendo a racionalidade. E isso vai se marcando também em oposição a muitas outras maneiras de exercer convencimento, oferecer suporte para a aceitação, a aceitabilidade de determinadas teses. Como é que muitas pessoas aceitam as teses que elas aceitam? Não essas teses banais sobre o dia a dia, se o supermercado está aberto ou não, mas teses mais complexas sobre o que esperar da própria vida, como devemos agir moralmente, etc. Bom, grandes fatores são a tradição. Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer, em que eu devo acreditar, bom, aquilo que foi ensinado, aquilo que vigora nas grandes visões de mundo que eu partilho dada a minha educação, sem questionar muito, essa é uma grande fonte pela qual as pessoas se convencem, aceitam teses. Outro fator bastante comum e ligado a esse, a questão da autoridade, a opinião de alguém que tem uma posição de destaque. As pessoas tendem a seguir, bom, se essa pessoa com tanto destaque diz isso, então, provavelmente é certo, né? Pensem na questão dos grandes gurus, né? Os gurus, o Kant já dizia isso no esclarecimento, aquele belo texto, os gurus espirituais que livram as massas das dificuldades de pensar, né? Por si. Eles mesmos querem dar as respostas, né? Isso vigora muito no nosso mundo, né? Em questões espirituais, questões políticas também, nós temos os grandes gurus, aqueles que apresentam as respostas feitas, nos tiram o peso de pensar por nós mesmos, né? Também há essa ideia de manipulação, né? numa sociedade em que o marketing tem tanta força, facilmente, né? As nossas emoções, os nossos valores, os nossos sentimentos de aprovação ou reprovação são ativados muitas vezes sem que nós nos damos conta e assim podemos decidir, podemos aceitar teses, né? ou também muitas pessoas agem por impulso, sente as pessoas tomadas por emoções agem de determinadas maneiras ou tomam determinadas posições sem que haja um escrutínio cuidadoso das opções em vista, são maneiras comuns que reconhecemos em nós mesmos, e em muitos daqueles com quem convivemos no dia a dia, formas de se convencer, de tomar por aceitáveis teses acerca de como agir, acerca do que é o mundo, do que podemos esperar da nossa vida, etc, etc. Robson, pode falar. Eu gostaria de retomar a colocação do Vitor, fazendo apenas um apontamento, em certos contextos, claramente, os argumentos, quando existem, quando reconhecidos, eles não pretendem ter a finalidade de convencer aquele outro que motiva a apresentação do argumento, como, por exemplo, mais concretamente, a ideia de um debate público entre políticos. Então, cada um tem a sua posição. em outros casos, essa impossibilidade inicial não se apresenta tão claramente, mas fica mais clara ao longo do debate, tendo em vista as divergências e a colocação do argumento como uma ideia de que ele se distingue de mera apresentação de uma resposta a uma questão por quê, quando se trata de um argumento, ainda que não convença a ideia de que quando se tem um argumento, é que essa resposta a uma questão por quê, intitulada como apresentação de razões, ela é mais forte do que a explicitação de uma tomada individual de posição. Então, nessa medida, eu procuro entender, eu aqui procuro entender, a importância de atrelar em certo sentido a ideia de convencimento, que ela não é mera explicação de uma posição, mas é uma resposta a uma questão por quê, tal que para ser abandonada só com outro argumento. à medida que uma explicitação de uma resposta à questão por quê, entre aqueles que se envolvem num debate para se contraporem, para explicitarem as suas posições, exige do outro uma certa contestação que não é simplesmente a marcação de uma posição, mas a marcação de uma posição tendo em vista outras razões, ou então pelas mesmas razões, mostrando que aquelas levantadas não são sustentáveis no seu conjunto por algum critério, por alguma razão, isso, vamos dizer, indica de alguma maneira que o que se pôs como uma oportunidade de convencer o outro pode ser questionada, e à medida que é questionada, eu entendo que o que se expõe quando questionado é a limitação da tentativa de convencer, eu entendo que claramente existem contextos em que o convencimento não se põe desde o início, e em outros que ele se mostra limitado sem que com isso não se tenha na ideia de argumento com a apresentação de boas razões, algo que vai para além da sustentação de uma coerência acerca de uma posição que é apresentada pelo argumentador, que é dele apenas, que vai para além disso. ótimo, só um comentário, muitas vezes, mesmo quando estamos estudando filosofia, essa ideia do convencimento, como o Robson disse, não se põe desde o início, você vai estudar os argumentos do Descartes, você quer entender como aquilo funciona, você quer clarificar como a estrutura inferencial está montada, você não precisa já desde o início se perguntar se você vai ou não ser convencido por aquilo, mas o modo como aquela estrutura foi formada, é claro, ela tinha em vista mostrar que uma certa tese é aceitável, e podemos perguntar pelo grau de convencimento daquele argumento, podemos perguntar, mesmo que não estejamos interessados nisso desde o início, nós podemos estudar tendo em vista como o argumento funciona, ao que ele leva, etc., por assim dizer, neutralizando a questão do convencimento, mas ela é, ela jaz ali, subrepetitiamente no jogo da linguagem pelo qual o argumento foi montado, e podemos nos perguntar, e agora, eu vou me convencer que o argumento do sonho do Descartes é bom ou não? Podemos fazer essa pergunta. Vitor, pode comentar. Quando aproxima esse assunto, porque eu tinha essa, eu tento a pensar que o convencimento é esse convencimento mais estrito que o senhor estava discutindo antes, de trazer alguém para o meu lado, porque eu associo essa ideia muito forte, eu tento utilizar outras duas, que é persuasão e justificativa, e por persuasão eu entendo essa ideia de fazer uma pessoa acreditar ou fazer aquilo que eu quero que ela acredite ou faça, e por justificativa eu entendo meramente mostrar as minhas razões para acreditar numa conclusão. Então, toda vez que eu tento apresentar o argumento, ou a ideia de argumento, eu tento usar, fazer essa distinção e fazer, e tender para a justificação, sem utilizar a palavra convencimento, porque na origem etimológica a palavra convencimento tem essa ideia de vencer junto, de trazer alguém para o nosso lado, e aí para evitar essa origem etimológica que está muito forte na semântica atual de como as pessoas entendem a palavra, eu utilizo essa dupla, persuasão e justificação e tendo para a justificação. E aí, claro, não resolve a questão nem nada, mas, mas, só para apresentar o modo como eu estou pensando a questão. Não, faz sentido, sim, e a persuasão justamente entraria aqui, né, de uma forma muitas vezes não racional, né, de... Sim, exatamente, aí entra o marketing, entra a autoridade, entra a tradição, entra tudo aquilo, né, porque nem sempre quando a gente apresenta um argumento para alguém, digamos, um argumento de ordem cultural, religiosa, a gente pode apresentar um argumento mais válido, mais correto, mais com as premissas verdadeiras, com a relação inferencial válida, que a pessoa vai olhar para a gente e vai dizer, tá bom, tudo bem, eu continuo pensando no que eu estou pensando, né, e o argumento está lá, no entanto, está lá, mas é isso, eu acho que é mais uma controvérsia semântica do que o problema. Então, eu queria só fazer uma colocação sobre essa última distinção que o Vitor disse, como ele usa, né, eu também tenho dificuldades para apresentar a ideia de convencimento com uma caracterização do debate, de uma teoria geral da argumentação, né, eu acho que há aí uma dificuldade, mas, só para o que o Vitor pense um pouco melhor sobre a distinção que ele faz, né, a ideia que você colocou para o uso do argumento, Vitor, quando é a explicitação das minhas razões para a minha, para abrir a minha posição, né, ela não exclui a persuasão e dificilmente distingue a ideia de persuasão, a menos que você coloque uma maneira muito restrita para o uso das persuasões como aquele que faz de tudo para convencer o outro, mesmo sem ter razões. se não for isso, você pode ter usos de persuasão, né, linguísticos, né, dentro desse registro, né, que não usa, então, portanto, artifícios em imagem, em ações para se aproximar do público-alvo e, assim, fazer com que o outro o capitule mais rapidamente, né, que você estaria excluindo do registro da persuasão. Eu acredito que, de alguma maneira, a ideia de razão, eu acho que a distinção está aí. Aquilo que se apresenta como uma razão, né, dentro de um contexto, eu acho que não é possível falar ou avaliar um argumento sem descrever o contexto em que ele se põe, né, você confundiria aí o registro da persuasão com um registro de uma argumentação, ainda que não estou fazendo uma exigência de uma distinção extremamente clara, eu acho que há uma zona cinzenta em que ele se põe, mas que é preciso, eu entendo, na caracterização do argumento, entender a ideia de que o contexto em que a argumentação se põe é um contexto em que as razões explicitadas ou razões implícitas, elas se colocam não só para um esclarecimento de uma posição tomada, mas que o esclarecimento dessa posição tomada é tal que ele é suficientemente forte para exigir daquele que assim não o faz se contrapor desde que ele se expôs a um debate racional. Então, a ideia da razão ou racionalidade dentro de certos contextos. Então, eu acho que uma distinção é a minha sugestão, uma sugestão para fazer alguma distinção aí entre um contexto meramente de persuasão e um outro de argumentação, de convencimento e persuasão, vamos dizer assim, convencimento e argumento, seria contextualizar antes o registro em que os argumentos se põem. Ao fazer isso, há perdas e ganhos. Nem todos os argumentos serão contemplados, mas é uma tentativa, eu vejo essas aproximações, a apresentação de uma abordagem, de uma teoria da argumentação como abordagens tentativas, ok? Que exigem algumas convenções. e pode estar em debate, mas que é isso que eu estou fazendo agora, mas eu não quero bloquear aqui a apresentação do mini curso, mas eu acho que seria importante pensar um pouco mais sobre essa apresentação. claro, obrigado, Rolto, não está bloqueando nada, não, o mini curso é para a gente discutir, pensar, é isso mesmo, se tiverem questões, comentários, podem fazer. Realmente, nessa parte inicial, eu comento isso no livro, como em todo manual, é isso mesmo, é preciso tomar algumas decisões, até de caráter semântico, e ao decidir chamar certas coisas por certos nomes, você está fazendo exclusões de outras e criando essas zonas cinzentas, não tem solução perfeita, mas permanece um pouco essa ideia geral de que o uso das razões, isso caracterizaria a justificação, por assim dizer, supõe uma normatividade racional, você você lança uma exigência de aceitação, agora, como o Victor mencionou, se a pessoa vai aceitar ou não é outra coisa, mas isso é descritivo o que a pessoa vai fazer, tem aqui uma normatividade, se a pessoa exposta às boas razões, não tem nenhuma razão para se contrapor e não aceita, então normativamente ela está agindo de forma irracional, você tem esquemas que permite reconhecer isso, um pouco isso está um pano de fundo da ideia de convencimento, se você se abriu para uma discussão racional e você depois não aceita os resultados que foram legitimamente estabelecidos, você está sendo irracional, argumentar de modo pleno, vou falar disso também na última aula, tem um risco, o risco de que nós tenhamos que mudar as nossas posições, pois é, e não é todo mundo que aceita tomar esse risco para valer, reconhecer que talvez você defendesse algo que não está tão bem estabelecido, que tem posições melhores que aquelas iniciais das quais você partiu, esse é um risco, mas por outro lado é talvez a maneira mais segura de crescimento pessoal mesmo, de crescimento intelectual, de aprendizado, porque o modo de funcionamento da argumentação se opõe a esses outros modos aqui, porque busca levar em conta as melhores evidências, por assim dizer, que podem ser apresentadas como razões, as melhores evidências disponíveis, depois nós vamos ver isso, eu vou acentuar, mas só para já deixar claro, as melhores evidências muitas vezes são contrárias ou envolvem aspectos contrários àquilo que julgávamos saber, que julgávamos já bem estabelecido, e se realmente seguimos essa normatividade da razão de seguir, de nos submeter a todas as boas evidências, inclusive as evidências contrárias, a argumentação é um modo de buscar convencimento que pode nos levar a mudar, enquanto que muitas dessas formas aqui não vai nos levar a mudar nunca, só vai reforçar os pontos de partir daqueles que nós aprendemos já desde criança, etc, etc. Realmente essa argumentação tem um poder transformador que diferencia dessas outras formas do convencer ou do persuadir, depende um pouco de como a gente vai fazer o recorte semântico. Tudo bem? Então realmente a argumentação se destaca dessas outras formas e também um ponto a se esclarecer, eu já anunciei, nós falamos bastante aqui em argumentar em prol de uma tese, em favor de uma tese, esse é talvez o caso paradigmático, oferecemos suporte por meio do estudo das evidências disponíveis para a aceitação de um certo conteúdo propositivo, mas também devemos reconhecer, também se argumenta de modo, por assim dizer, crítico, para, não apenas para mostrar a sustentabilidade de uma tese positiva, mas muitas vezes oferecendo razões para duvidar, oferecendo razões para mantermos num estado de suspensão de juízo, claro que é possível, é possível usar racionalidade para isso, claro, mantendo legitimamente questões em aberto, discutindo posições defendidas, também se pode, obviamente, argumentar e aí buscar convencer nesse sentido, realmente aqui não está fechado, não está resolvido ainda, essa pode ser uma posição provisória, mas ainda tem muitas coisas a serem investigadas em relação ao tema, tudo bem, isso é importante, porque às vezes a gente associa muito a argumentação a uma coisa, às vezes fica muito esquemático, os comentários do Víder e do Robson mostraram isso, tem uma compreensão que é muito esquemática, você tem duas pessoas em lados totalmente opostos, que vão defender teses que são contrárias, às vezes contraditórias, e um vai tentar levar o outro para o seu lado, isso é muito esquemático, pode acontecer, mas não é, a argumentação não se reduz a isso, de modo algum, bem mais ampla. E ainda mais alguns elementos dessa apresentação bem geral do argumentar, tomado, contextualizado, como um ato linguístico em situações sociais variadas, um aspecto que chama atenção do uso da argumentação é que normalmente se aplica àquele enorme conjunto de teses que não são imediatamente evidentes. Aquilo que você poderia constatar imediatamente, para isso não seria preciso argumentar, porque a argumentação é essa mediação, essa relação entre sentenças. Por que eu devo aceitar isso? não é muito óbvio, não é muito evidente, então é preciso apresentar algum suporte, e aí vem oferecimento de razões conforme o estudo das melhores evidências disponíveis para o caso. Essa é uma ideia também que ajuda a entender a argumentação em contextos sociais. Nós estamos falando aqui de linguagem formal simbolizada, mas como na maior parte dos contextos o uso das razões vai aparecer como uma opção diante da não evidência imediata de muitos tópicos, aquilo que vai justamente exigir uma forma, uma mediação para se tornar aceitável. Pode ser que algumas coisas sejam não evidentes num certo contexto, depois se tornem evidentes, depois haja métodos ou meios de constatar, verificar aquele tema diretamente, mas pelo menos num certo momento se aquilo era duvidoso, é passível de uma não evidência, cabe então apelar para o uso de razões. Muito bem, essa é a ideia, uma não evidência sobre muitos tópicos, o que abre a possibilidade de usar as razões de fazer esse exercício, de buscar um suporte a partir daquilo que é mais certo, que seria evidente, para a aceitação daquilo que não é imediatamente evidente. Isso marcaria também o uso do argumentar. E por fim, um último tópico aqui ainda, tudo isso para a gente falar dessa definição geral. Ainda um último tópico que vale a pena mencionar é o seguinte, olha aqui como eu formulei de início, argumento um conjunto de sentenças ordenadas de modo que se pretende justificar. Isso é muito importante, a ideia de pretensão. Por quê? Porque o objetivo do argumento pode não se cumprir e ainda assim é um argumento. Isso é importante, pessoal. O argumento pretende oferecer suporte racional a partir de razões para uma tese que naquele momento, naquela circunstância é não evidente. Mas essa pretensão pode não se cumprir então são dois níveis aqui de análise. Uma coisa é é argumento ou não? A questão do reconhecimento e depois reconhecendo que há essa intenção de oferecer razões que torne aceitável uma tese que naquele contexto não é muito evidente, depois a pergunta esse argumento de fato convence? Esse argumento torna aquela tese mais aceitável? ou não? Essa é uma questão que exige avaliação. Seria um outro momento da análise argumentativa. Isso para nós estudantes de filosofia é bem importante, porque ao estudar os grandes autores muitas vezes o que é cobrado é que nós reconheçamos os argumentos pelo menos isso e depois nós vamos ver reconstruamos também mas avaliar já é difícil é uma outra coisa será que o argumento do Descartes é bom ou ruim já não é tão fácil responder a isso tem livros sobre aquela questão por exemplo o argumento do sonho tem livros só sobre um argumento tudo bem então uma coisa é se essa pretensão se cumpre ou não agora haverá pretensão marca já o discurso argumentativo haverá pretensão estabelecer a relação entre as sentenças de modo que se espera que uma delas seja sustentada pelas demais colocar as premissas colocar as sentenças nesse jogo uma vai ser a conclusão as outras vão ser as premissas isso é muito importante bom vamos avançar mais um tópico chamei atenção aqui para a relação para a ordenação entre as sentenças é isso que vai marcar o argumento o discurso argumentado essa ordenação vamos também como uma definição como uma convenção vamos tratar disso por meio da noção muito ampla de inferência que por exemplo em lógica formal já se fala em consequência lógica já seria uma especialização dessa noção que é mais ampla a relação inferencial porque estamos num contexto da linguagem natural bem seja lá como for de modo muito genérico a argumentação quando uma certa relação inferencial se estabelece entre as sentenças e essa relação é aquela que permite reconhecer nas sentenças funções papéis de premissa e conclusão vamos chamar essa relação em termos bem gerais de inferência depois vamos qualificar quais são os tipos de inferência mas vamos usar esse termo geral para todas elas e aqui principalmente para principalmente para os alunos que que buscam ganhar recursos de análise ao estudar a argumentação realmente você adquire algumas técnicas a sua leitura sua capacidade de compreensão muda muito o entendimento dos textos filosóficos e científicos e aqui quanto a essa questão da inferencialidade do argumento vale uma regra muito importante pessoal que vai realmente ajudá-los muito no no estudo que veja né argumentação ela é um campo teórico ela mesma mas aqui o que eu tenho em vista é a argumentação como uma ferramenta como algo que vai acrescentar métodos de estudo para vocês e aqui uma regra importante é simples é intuitiva mas temos que formulá-la é a unidirecionalidade do movimento inferencial vamos colocar da seguinte maneira o movimento inferencial argumentativo é sempre unidirecional o que quer dizer parte das premissas até a conclusão é isso é sempre assim que o argumento funciona vai ter os seus pontos de partida tomado como mais certos e vai por vezes uma só inferência ou por vezes por uma cadeia inferencial que tem vários subníveis o que torna as coisas bem complicadas chegar até a conclusão é sempre assim ora mas há uma grande dificuldade que justamente nos obriga a desenvolver métodos de análise de estudo nas formulações em linguagem natural os textos que os grandes filósofos escreveram muitas vezes textos científicos textos de discussão de debates nem sempre essa ordem é respeitada nem sempre essa ordem é respeitada o argumento está espalhado por vezes em vários trechos o argumento está com a ordem invertida e se você não se dá conta dessa regra você pode tomar a ordem expositiva como a ordem inferencial mas não é assim há muitas vezes divergência entre o modo como o argumento está exposto e o modo como o argumento funciona pensando já aqui em textos principalmente em textos então você lê o texto e até reconhece olha aqui tem um argumento mas se você fica tomado pelo pelo modo como a exposição se desenvolve você pode perder o modo como o movimento inferencial funciona muito da análise nesse nível mais básico pelo menos é descolar isso descolar a ordem expositiva da ordem inferencial e reconstruir a ordem inferencial para entender como é que as relações de justificação ocorrem no argumento vejo alguns exemplos bem simples pessoal coloquei no livro só tirei para vocês então essa teoria deve ser abandonada afinal as predições empíricas derivadas dela falharam parece que tem uma relação aqui justificação pretensão de estabelecer algo a partir de algo qual que seria a conclusão pode escrever aí no chat é a primeira ou a segunda é é é a primeira né pessoal essa teoria deve ser abandonada por que fora afinal também está marcando aqui né as predições empíricas derivadas dela falharam então você poderia ingenuamente pensar assim nossa olha vem primeiro a conclusão e a conclusão que sustenta a premissa não não é é simplesmente que aqui a ordem está invertida acontece muito mas como é que o argumento funciona funciona de dois sustenta um não é um sustenta dois só porque vem antes no texto e muitas vezes isso aqui é o exemplo mais simples possível muitas vezes os alunos e nós mesmo estudando texto complexo nos enrolamos já nisso aqui a ordem expositiva não representa a ordem inferencial vamos ver um outro exemplo estilo Sherlock Holmes você tem poeira vermelha nos sapatos quer dizer então que você foi aos correios agora pela manhã pois eles estão reconstruindo a calçada em frente da agência e a poeira resultante da reforma é bem avermelhada não há obviamente nenhum outro lugar em reforma próximo daqui ao qual você pudesse ter ido e aí qual que seria a conclusão pessoal conclusão é a segunda conseguem ver isso pessoal mas olha depois o texto continua depois o texto continua é um tipo de abdução a única explicação a melhor explicação agora veja o ponto aqui é mais simples não é nem para classificar isso aqui é onde está a conclusão está no meio do texto então tem frases que oferecem suporte antes tem frases que oferecem suporte depois a conclusão está no meio e se você não se dá conta você pode julgar por exemplo não a conclusão é isso aqui não há obviamente nenhum outro lugar não não é isso isso é uma tese necessária para limitar o escopo de onde a pessoa pode ter ido e estabelecer a conclusão que ele deve ter ido no correio tudo bem então o que eu quero mostrar é uma coisa muito simples todos nós temos intuição disso mas temos que reconhecer também o quanto o quanto corremos o risco de nos confundir dado esse fato a ordem inferencial nem sempre corresponde a ordem expositiva nos grandes argumentos filosóficos então isso é muito enrolado nós temos que tomar decisões interpretativas reconstruir o argumento tudo bem então só para confirmar daí a importância de uma análise metódica de trechos argumentativos treinando um pouco o olhar provavelmente todos vocês já estão nesse nível vocês conseguem já reconhecer que tem uma intenção de justificar uma intenção de tornar aceitável uma tese que não é por si só muito evidente agora tudo bem como como isso funciona como esse conjunto de tese está ordenado parece uma bagunça então é tem sempre uma ordem inferencial e a ordem é sempre a seguinte partir das premissas básicas partir das premissas básicas se for o caso premissas intermediárias até a conclusão e temos que colocar isso em ordem tudo bem por sorte pessoal nós nós não não temos que por assim dizer adivinhar o que é que os autores estão pensando por vezes temos mas muitas vezes há sinais marcas que nos ajudam que nos guiam a entender as relações inferenciais como argumentar é um ato linguístico um ato presente na maior parte das culturas do uso social da linguagem há marcadores na própria linguagem que nos ajudam a reconhecer a argumentação quando ela está sendo exercida isso nós temos que também aprender a levar em conta e usar a nosso favor há elementos gramaticais que ajudam a reconhecer as funções argumentativas isso aqui são dicas bastante práticas principalmente para os estudantes diante de textos argumentativos complicados temos que buscar pelos marcadores os marcadores das funções argumentativas quais são as funções argumentativas de modo bem simplificado premissa e conclusão há indicadores dessas funções depois a gente vai ver na próxima aula deve até circular fazer marcar isso fazer aparecer de modo bem simplificado aqui os marcadores de premissa normalmente quais são é o pois é o porquê e aí as conjunções próximas já que dado que também alguns adverbios expressões adverbiais afinal além disso algumas expressões fixas também que os autores usam é certo que é sabido que acho que eu me lembro de uma expressão que o Hume usava no texto é muito marcante ninguém iria duvidar que ninguém iria duvidar então tomado como certo o autor está quase dizendo só um louco iria discordar de mim aqui toma como ponto de partida está marcando uma premissa uma argumentação isso tem que ser reconhecido facilita muito e os marcadores de conclusão que são mais fortes nós tendemos a ver melhor isso é um logo um portanto portanto é muito forte nós como professores em trabalhos de de fim de curso quando lemos um portanto esperamos uma conclusão forte tem que ser bem usado também quando escrevemos logo portanto um assim um então segue-se que e várias expressões pode-se depreender daqui que etc tudo bem então temos de usar a gramática a nosso favor e treinar o nosso olhar para que o reconhecimento se dê a partir dessas marcas que estão já estabelecidas linguisticamente buscar por esses marcadores todos os grandes autores usaram isso corretamente pode nos ajudar a reconhecer os argumentos e também melhorar a nossa forma de escrever quando vamos produzir argumentos temos que saber usar esses marcadores para indicar mais claramente as funções que temos em vista tudo bem por fim eu separei ainda mais um item tendo em vista a questão do reconhecimento de argumentos nós mencionamos que se trata de de uma relação inferencial no sentido amplo e a questão com a linguagem natural é que há muitos outros tipos de relações inferenciais e alguns desses tipos são muito próximos do argumentar e podemos nos confundir temos de aprender a distinguir as relações de inferência e reconhecer será que é uma relação de inferência de justificação em particular o que chama atenção vários manuais destacam isso não foi diferente coloquei isso no livro também tentei desenvolver esse aspecto há sempre um risco de confusão entre o argumentar e o explicar explicar entendido aqui no sentido muito geral pessoal sem entrar em toda a complexidade dos tipos de explicação etc etc a ideia de que ao explicar apontamos os fatores responsáveis os fatores responsáveis por x quais são os fatores causais os fatores motivacionais explicamos um fato dado formulando hipóteses sobre como aquele fato chegou a ocorrer etc etc e argumentamos oferecendo suporte para a aceitação de algo que não é evidente são duas relações inferenciais com sentido bem diferente mas a forma gramatical pode ser muito próxima pode ser muito próxima isso realmente confunde vamos colocar isso aqui no esquema é comum confundir argumentos e explicações dois tipos de relações inferenciais que podem ter a mesma forma que um que porque p esse porque né ele pode ser explicativo e pode funcionar como justificatório assim dizer que porque p isso porque aquilo essa formulação né lógico que está muito simplificado pode indicar tanto explicação quanto argumentação isso tende a confundir então pelo menos de modo introdutório vamos apresentar aqui um critério para ajudar a distinguir os tendo em vista principalmente o estudo de obras filosóficas e obras científicas é justamente a orientação aqui do da relação inferencial que vai nos ajudar a distinguir que porque p esse porque então indicaria uma uma inferência uma passagem de uma sentença para outra que e p são sentenças é o modo como esse porque funciona que permitiria distinguir argumentar e explicar vamos pôr um esqueminha aqui tornar isso mais claro um pouco que porque p isso porque aquilo é argumentativo nessa forma que porque p quando o p ele é mais certo que o que ele é o ponto de partida do qual a inferência vai se seguir que porque p e esse p é tomado como mais certo então o p vai funcionar como premissa que vai sustentar aqui agora que porque p quando o que é tomado como mais certo como um dado como um fato ocorrido o que vai ser o ponto de partida que vai permitir formular o p e o p como uma hipótese explicativa tentativa de capturar o fator causal o fator motivacional que gerou o que tudo bem já vou dar um exemplo que assim fica muito abstrato mas só para deixar claro isso que porque p mas a função inferencial ocorre ao contrário nos dois casos toda a questão então é nos perguntar o que é o mais certo qual é o ponto de partida o ponto de partida são dados evidências que vão ser usados para estabelecer algo duvidoso ou o ponto de partida é um fato ocorrido para o qual se busca os fatores causais os fatores motivacionais essa é a questão que deve estar em causa para buscar distinguir o argumentar do explicar vamos ver um exemplo aqui é lógico um pouco forçado mas para criar o sentido de proximidade e marcar a diferença entre essas funções leiam e usem um pouco a intuição linguística o avião caiu porque a tripulação não entra em contato a aeronave sumiu do radar e houve uma grande explosão na área o avião caiu porque faltou combustível ou foi almejado por um míssil etc etc não temos contexto aqui mas temos alguns elementos até na formulação da frase que talvez nos ajude a entender qual seria o porquê argumentativo e qual seria o explicativo o explicativo o que vocês acham é isso aí o Marcos escreveu o que vocês acham por aí então vejam mesmo sem contexto nenhum né usando um pouquinho a intuição linguística o avião caiu por quê nossa por que que o avião caiu olha temos um conjunto de dados aqui a tripulação não entra em contato a aeronave sumiu do radar e houve uma grande explosão na área parece que esses são dados tomados como mais certos do que a sentença o avião caiu e poderiam oferecer suporte para então tornar aceitável nos convencer no sentido geral como discutimos de que o avião caiu e olha só a segunda o avião caiu porque faltou combustível ou foi almejado por um míssil é o contrário parece que nessa sentença o avião caiu é tomado como um fato ocorreu puxa o avião caiu mas por quais motivos por quais causas e aí há uma tentativa de enumerar enumerar os fatores causais bom pode ter faltado combustível ou pode ter sido almejado por um míssil uma coisa terrível mas infelizmente acontece e aqui teria uma relação explicativa consegue ver bem a diferença como num é aquilo que faz o papel de P está na origem do movimento inferencial para o que faz o papel de Q e no outro o que faz o papel de Q está na origem do movimento inferencial para P e no caso da explicação então atribuímos por convenção até nomes diferentes o que é o explanando aquilo que precisa ser explicado e o P seria o explanans aquilo que vai servir como o fator o fator clarificador o fator causal ou motivacional tudo bem essa diferença é é importante o submarino implodiu pela idiotia dos muito ricos olha pelo jeito como o submarino implodiu é um dado é um fato eu acho que você está buscando os fatores motivacionais que explicam como é que uma coisa dessas aconteceu tudo bem pessoal olha para hoje foi o que o que eu pensei eu não vou avançar muitos elementos temos um tempo ainda para conversar claro caso haja dúvidas comentários mas em termos de de conteúdo é isso para não deixar também muito pesado é a aula então vejam só hoje a ideia foi retomar a noção de argumentação tal como abordada no livro é a argumentação como como um ato linguístico em contextos sociais o que está envolvido no argumentar o que se busca fazer como empregá-lo corretamente a sua distinção de outras formas de convencer ou se quisermos persuadir o tipo de relação inferencial que está em jogo e como distinguir essa relação de outras formas inferenciais mais ou menos o que eu tinha pensado como como primeira aula tendo em vista então reforço a ideia de reconhecer mas fique à vontade se tiver questões dúvidas Victor pode falar professor há um tempo eu li no não sei se foi no livro ou se foi num curso que o professor Walter Sinod Armstrong fez ele tem um livro que por curiosidade eu fui consultar aqui na sua bibliografia eu tenho a primeira edição do seu livro na segunda edição ainda não comprei o senhor menciona ele sim ele cita só como um caso curioso aqui para para explicitar didaticamente o que seria uma explicação ele cita as quatro causas aristotélicas como sendo uma forma de explicação e é bastante interessante eu entendi na verdade o que que era uma explicação lá quando eu estudei isso pela primeira vez quando ele apresentou isso eu falei caramba é isso e pode ser interessante para o pessoal que ainda não pegou exatamente a distinção aqui porque que as quatro causas seriam explicações ele dá alguns exemplos ele por exemplo coloca a pergunta por que que a ponte caiu é certo que a ponte caiu ninguém duvida que a ponte caiu uma explicação do por que que a ponte caiu seria uma explicação de causa eficiente é um terremoto aconteceu portanto a ponte caiu então esse portanto que leva à conclusão é uma explicação porque a conclusão já é certa todo mundo sabe que ela aconteceu a explicação seria por exemplo uma causa eficiente é um terremoto uma causa teleológica para outro exemplo seria porque o o João foi até a loja de doces a loja de doces não foi até o mercado ou seja a verdade já está aceita a gente sabe que o João foi ao mercado por que que ele foi até o mercado ora uma explicação seria uma causa final ele foi ao mercado para comprar leite por exemplo aí ele dá o exemplo das outras duas a formal e a material aí a conclusão seria essa peça não se encaixa nesse buraco redondo beleza essa peça não se encaixa nesse buraco redondo por que? olha uma causa formal seria porque ela é quadrada pronto é uma causa formal e material seria por que que essa cadê? por que que essa essa lâmpada está acesa olha essa lâmpada está acesa porque ela é fosforescente alguma coisa assim porque ela está ligada enfim é interessante pensar na explicação a partir do esquema aristotélico para poder entender o que que é a explicação em contraposição à argumentação sim e em todos os casos é o mesmo esquema você parte de um fato que já está dado então isso não tem discussão e agora quais são os fatores que justamente levaram a a tal estado de coisa isso marca a explicação agora interessante veja como o Victor formulou identicamente é um argumento e realmente pode confundir não mas não se trata ali de levar ao a aceitação de uma tese que está em discussão não já todo mundo sabe a ponte caiu ali é visível agora por que essa questão por que nos leva a buscar entender como o fenômeno se desenrolou como tal é um movimento o inverso né da argumentação que partimos de premissas para sustentar uma tese que pode descrever um estado de coisa mas que não é certo não é evidente que exige essa mediação dada pelas premissas tudo bem pessoal isso isso realmente confunde e também depois as coisas se misturam eu não coloquei no esquema no livro desenvolvi um pouquinho mais isso mas você pode argumentar em favor de explicação você pode ter explicações em competição e aí como é que eu vou saber qual que é a melhor explicação muitas vezes você pode formular argumentos numerando razões para aceitar uma explicação e não outra é possível você argumenta por explicações você pode também tentar explicar argumentações isso acontece por exemplo a pessoa usou o argumento XY você pode tentar explicar ela usou esse argumento porque ela é de determinado estrato social etc você pode dar uma explicação muitas vezes psicológica ou sociológica de porque aquela pessoa insiste em usar aquele tipo de argumento ou usou aquele tipo de argumento naquele contexto você pode tentar explicar o uso da argumentação em determinado contexto tudo bem então as coisas podem se cruzar mas é importante de início eu falei aqui pensando principalmente nos alunos de início distinguir esses dois atos atos linguísticos complexos podemos buscar justificar uma tese ou explicar a tese é diferente como vocês viram no esqueminha é praticamente o inverso tudo bem pessoal é o Marcos pergunta que recomendações seriam indicadas para alguém que tenha dificuldade nesse campo progredir e consolidar esses conhecimentos como exercitar a resposta é justamente é exercitar então o que vocês podem fazer a partir de um estudo introdutório da argumentação é começar a estudar sistematicamente fazendo o que por exemplo falar coisas reais que eu fazia e dava certo lendo textos filosóficos às vezes até mesmo textos de boas revistas de divulgação às vezes até mesmo em jornais ao reconhecer textos argumentativos que me interessavam eu fazia fichas de argumentos você pode realmente reconhecer ali um argumento buscar reconstruí-lo a gente vai ver na próxima aula as sugestões bem práticas para reconstruir argumentos fazer diagramas e colocar em prática e ir refinando esse olhar que vai buscar entender cada vez mais as formas de justificação os modos como os argumentos se montam então o que eu recomendo para aqueles que se interessaram em aprimorar mais as habilidades de análise argumentativa é começar a pôr em prática começar a pôr em prática é que aqui por ser um minicurso virtual não dá muito certo mas o que eu sempre faço nas aulas é por exemplo agora vira uma lista de exercícios tem que ter exercícios tem que fazer alguns exercícios para fixar as noções e aí começar a buscar isso em textos você está lendo agora você tem uma nova ferramenta para você começar a usar sistematicamente a análise argumentativa é isso que eu recomendo pessoal até treinar mesmo sistematicamente fazer fichas de argumentos e aprimorando o seu olhar para capturar o movimento inferencial eu recomendo isso Marcos o problema do Marcos é o de todo iniciante se você não tem segurança como é que você vai como é que você vai avançar você pode se for o caso dado essa insegurança inicial a partir de alguns manuais que tenham listas já com respostas apenas para você ir ganhando segurança e depois se arriscando com alguns textos com os quais você não vai ter gabarito agora só uma coisa importante já vou passar a palavra para o Robson veja há uma coisa quando você analisa textos filosóficos de grande complexidade há uma margem há uma margem hermenêutica o que eu quero dizer que não é não é algo que você tenha tão claramente um certo e errado veja você tem argumentos do argumentos do Aristóteles que são discutidos até hoje milênios com tentativas de reconstrução que não são não são totalmente compatíveis então na passagem uma coisa assim são listas de exercícios de manuais são feitos para dar certo você tem que começar com elas você vai ganhar segurança mas depois para estudar grandes textos filosóficos vai haver sempre uma margem de escolha teórica escolha interpretativa e não vai ter gabarito nesse caso vocês tem que exercer conforme conforme lhes pareça correto aí tem que ler artigos discutir com outros colegas mas realmente você não tem assim um certo e errado tão claro como nesses exercícios de manuais mas é isso Robson eu passo a palavra para o Vitor eu queria obrigado professor eu queria devido a modéstia do professor Marcos eu acho eu penso eu queria indicar diretamente o livro do professor Marcos a gente está aqui no mini curso do professor e o livro dele tem exercícios tem gabarito tem explicações então a resposta mais a mão a pergunta por onde é que eu começo é pelo livro do nosso professor que eu tenho a primeira edição eu recomendo muitíssimo já usei ela para conhecimento próprio já usei a sua edição professor para formatação de cursos para alunos eu super recomendo e eu diria assim aprender a argumentar não é uma ciência é uma arte e como toda arte ela requer que você esteja ao lado de alguém mais experiente você precisa aprender com alguém mais experiente porque senão você o seu caminho pode até solitariamente ser percorrido mas putz vai demorar muito mais então qual que é a outra indicação eu costumava ser chamado a atenção de um professor meu quando eu estava na graduação dizendo assim ele dizia assim para mim de modo bastante direto olha você tem a disposição no mínimo 20 doutores quantos você já procurou para depois do horário da aula para analisar um texto quantos grupos de pesquisa você já se interessou em frequentar para analisar detidamente um texto porque olha isso é oferecido de graça na universidade então as vezes a resposta está mais a mão do que parece como é que eu começo olha o professor está aqui na frente ele tem um livro está à disposição mas não tem um grana poxa na universidade tem outros livros de lógica com exercícios também e já tem grupos de estudo analisando textos detidamente acho que esse é um caminho para quem está na universidade não tem como a gente aprender a não ser que a gente queira demorar muito tempo sozinho argumentar a gente precisa de alguém mais experiente para indicar o caminho acho que eu recomendaria isso só ia reforçar essa questão de um modo de prática coletivo que o Victor falou realmente é importante eu tenho trabalhado aqui por exemplo eu dou um curso baseado em um livro e metade é a exposição e depois por exemplo agora se tivéssemos a continuação vocês se dividiriam em grupos e fariam exercícios juntos então essa ideia de trabalhar junto faz muita diferença vocês devem ter aí os grupos de estudo coordenados pelo Robson pelos outros colegas não sei se é o caso de talvez como um exercício suplementar nesses grupos ou criar grupos que se reúnam excepcionalmente mas para discutir e exercitar exercitar a argumentação então está lendo lá um texto vamos pegar uma reunião para reconstruir os argumentos talvez vocês já façam isso mas talvez não e aplicar as técnicas em grupo você tem uma grande chance de se aperfeiçoar muito mais rápido do que sozinho subscrevo o que o Victor falou realmente faz muita diferença você ter colegas te ajudando a aprender técnicas novas pessoal ajuda muito mesmo mas deixa eu finalmente passar a palavra para o Robson bem complementando aí a sugestão do Victor e do Marcos eu recomendo fortemente que quando vocês tiverem por parte do professor a indicação de uma leitura para a aula que leiam um texto e procurem os argumentos e apresentem o seu entendimento do argumento sobretudo quando há seminários a atividade de seminário é muito importante um seminário em algum momento ele deve ser marcado por a explicitação da cozinha como o cara entendeu o texto em geral como os textos filosóficos possuem argumentos nem sempre é assim mas é uma parte menor sempre é uma oportunidade para ter essa formação bem as minhas colocações aqui estão em diversos momentos da apresentação são basicamente três momentos da apresentação do Marcos vamos começar pelo final sobre a distinção entre um argumento e uma explicação existe também aí uma zona cinzenta para argumentar em favor da zona cinzenta diria que a noção de explicação como lei de cobertura proposta por muitos filósofos da ciência ela é um argumento precisa ser um argumento então aí você pode ter momentos em que explicitamente pela doutrina apresentada uma explicação uma boa explicação é um argumento segundo determinada perspectiva que pode ser contestada além disso mas que eu acho que é o ponto do Marcos dado um texto como reconhecer se se trata de um argumento ou não quanto ao caso dois ele me intriga por conta do seguinte o avião caiu ponto o ponto não porque eu não me lembro muito bem porque ele pode ter sido atingido por um míssil ou porque faltou gasolina eu entendo que a segunda sentença porque ele faltou gasolina ou foi atingido por um míssil ela não pode ser desmembrada nesse ou para indicar que se trata de uma explicação porque o ou é relevante se nós tivéssemos por exemplo o avião caiu porque faltou combustível aí estaríamos numa zona cinzenta se o texto tivesse sido escrito de uma maneira diferente por exemplo o avião caiu ponto isso ocorreu provavelmente porque faltou combustível aí nós teríamos a primeira frase indicando fortemente pelo estilo apresentado do texto que se trata de um fato tal como apresentado ali no caso dois me parece que se trata de uma explicação exatamente porque há um ou ali eu acho que isso na minha compreensão é relevante com respeito ao exemplo do Marcos Marcos Cesar o submarino implodiu pela idiotia dos muito ricos eu classificaria a frase a frase nem como uma explicação nem como um argumento eu diria que é uma que ela apresenta uma relação causal verdadeira ou falsa uma explicação não é verdadeira ou falsa um argumento não é verdadeiro ou falso ele exige uma inferência tanto num caso como no outro é certo que a frase poderia ser reconstruída de outro modo para explicitar a explicação mas eu acho que é relevante pontuar que como está ela estabelece uma relação causal que é verdadeira ou falsa é uma frase verdadeira ou falsa na minha opinião ok eu acho que um exemplo para uma explicação tal como uma apresentação como eu vejo uma apresentação desse ponto não poderia ser é é distinguida de um argumento isso não quer dizer que o critério exclua situações nebulosas pela relação de apoio que a noção de justificação exige quer dizer procure a frase ou as frases que são mais evidentes do que outras e veja se a aceitação delas não que elas sejam verdadeiras ou falsas mas a sua aceitação joga apoio né ainda que pouco apoio ou muito apoio mas joga apoio a outra frase né então eu diria assim um exemplo é o rapaz apanhou porque do amigo porque o amigo estava bêbado né então aqui o amigo estar bêbado supondo isso verdadeiro não joga evidências em favor de que ele baterá no amigo que está ao lado né então aqui há uma explicação do tipo causal né que não se trataria de um argumento isso não quer dizer que isso não pudesse ser transformado em um argumento com ou a inclusão de novos enunciados né de novas informações que caracterizam a personalidade do fulano que bateu né é e uma regularidade de do seu comportamento como quando bebe né se acrescentássemos alguma coisa que incluíssem essas informações é possível que tal explicação também fosse um argumento né então aí pontual né mas aí seria interessante talvez né nos prolongarmos para ver se qual é a função que isso cumpriria se se tratar de um argumento né em que contextos isso valeria né né então a continuando sobre o ponto eu indicaria que um argumento como estabelecendo é é identificado né com a relação de apoio né evidencial né e se isso é assim tratado né ele oferece um critério normativo para é identificar o argumento e classificar depois futuramente o argumento que quão boas são as informações colocadas para aceitação da conclusão quer dizer o fluxo de apoio se há e quão forte ele é né um outro ponto depois um outro ponto é sobre um indicador de premissa colocado aqui sobre o qual né não que eu discorde né mas eu acredito que ainda que ele seja utilizado mais para indicar premissas ele também é utilizado para indicar conclusões a saber além disso né se trata de um conectivo em termos lógicos né e eu e a distinção quando um além disso ocorre se ele tá explicitando indicando uma premissa uma conclusão eu diria se dá dentro do contexto de fala ou do contexto do texto escrito né a partir de um indicador que vem antes né se se tem uma conclusão e depois por que né alguma coisa e além disso outra coisa né é possível é é preciso checar que se o que vem depois além disso é uma informação que evidencia a conclusão ou colabora para junto com a segunda razão né é a conclusão tá no início um depois pois algo além disso né três se dois e três precisam ser juntadas né as informações precisam ser unidas para colaborar por mais para que o fluxo de apoio seja mais forte ou se elas independentemente funcionam assim isso quando além disso é colocado no escopo de algo que de um texto que é se propõe a evidenciar uma conclusão agora é não podemos nos esquecer de conclusões que se retiram de conclusões obtidas como por exemplo defende-se uma tese e quando a tese é apresentada a partir das boas razões né junto com a tese vem outro enunciado em matemática chamado corolário né então poderia-se formular portanto um a tese e além disso né outra informação né então além disso é preciso ter cuidado com ele na minha opinião com a minha experiência de análise de textos né um outro ponto né que eu acho que aí vai da formação do Marcos e eu preciso ler com mais cuidado já li um pouco mas com mais cuidado o livro né sobre a ideia da intenção né presente numa inferência argumentativa né é nas minhas colocações né eu procuro é me abster é do do ter uma intenção né é não que isso seja sempre possível né é porque vamos dizer assim quando há indicadores de premissa e conclusão eu acho que é estabelecidos né esses são estabelecidos né podemos falar de intenção mas há textos em que não há né pelo menos núcleos argumentativos em que não há é indicadores esses indicadores de premissa e conclusão né pra esses casos eu acredito que uma formulação mais geral sobre o fluxo de apoio né cumpriria o papel né né são essas as minhas considerações ah uma última é eu também entendo né que é uma caracterização de quando o argumento se põe no registro mais geral né é num é num texto né é ainda que não explicitado na maior parte das vezes em textos filosóficos por exemplo em Decates né foi citado aqui né o que tá em jogo é uma questão subjacente e o argumento se põe né porque a posição tomada ou então as premissas que levariam a uma conclusão né ela diverge de de posições estabelecidas ou daquilo que se espera né que o ouvinte né ou você próprio né quer dizer de uma entenderia né ou você pode argumentar pra você mesmo como o Marcos falou pra uma tomada de posição que pode ser relacionada a uma ação a ser feita ou então de maneira cognitiva sobre certa adoção de certa crença por exemplo ou do conteúdo de determinada proposição ou sentença então a ideia é quando num caso ou no outro pra você mesmo ou no outro né um argumento se põe tendo em vista uma posição tomada diante da questão que não seja trivial né então o contexto de uma argumentação eu isso é uma tomada de posição sobre o registro em que a análise do argumento se porá numa teoria geral da argumentação né que pode divergir né dependendo do escopo que se quer abordar né no caso nós tivemos aqui uma posição do Marcos tivemos uma posição do 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 Vitor né então eu entendo que é quando há uma questão né relevante né e há um desacordo sobre uma resposta justificada né é o argumento se põe né é diante daqueles que têm esse espírito de argumentar né daqueles que se propõem né a a a exercer essa atividade né não se pode impor para outros aquilo que ele vai fazer da vida dele cognitivo prática né mas é então é considerando né é uma questão subjacente e podemos a partir disso indicar que é a divergência ou uma possível divergência né ela dentro desse contexto que queremos trabalhar exige argumento né é então eu 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 procuro desenvolver as análises por aí também né explicitando qual é a questão porque em muitos casos depois futuramente né na quando você se aprofundar em análise de argumentos né muitos num vamos pensar naquele caso extremamente simplificado em que alguém debate com o outro né pode ser que o outro ofereça também argumentos só que o que está em jogo é outra questão e há uma mudança sutil de questão né então que precisa ser contestada para ajustar o debate né né então eu acho que isso o contexto de explicitação da questão né ele pode indicar né as funções argumentativas né de sentença se são premissas se são conclusões se são premissas intermediárias ou conclusões intermediárias né a chegar a uma conclusão final né como você considera isso Marcos Robson obrigado pelos comentários eu concordo com tudo né eu só chamaria atenção e reforçaria algo que você mencionou tão bem principalmente ali pelo exemplo de um além disso né é a riqueza da expressividade na linguagem natural isso é muito importante pessoal você tem a é você ao analisar argumentos em linguagem natural você deve admitir momentos em que você tem ali como Robson usou a expressão né zonas cinzentas não é muito claro aquele ponto mesmo nesse nível né de um indicador né é preciso cuidado em muitos momentos nós vamos ser chamados a tomar decisões interpretativas eu queria também reforçar isso né é essa análise no nível que estamos é o nível informal é uma análise argumentativa informal tem um autor acho que não me lembro se é o Alec Fischer que ele diz são análises voltadas a argumentos reais argumentos que foram feitos por autores que podem ser feitos agora em textos de jornal de revistas em textos novos textos filosóficos é o que quer dizer com isso essa expressão argumentos reais argumentos feitos com toda a complexidade expressiva das linguagens naturais então em muitos momentos nós temos que tomar decisões interpretativas por isso que muitas vezes há divergências entre grandes grandes comentadores grandes comentadores um comentador reconstrói um argumento com uma pequena diferença isso gera consequências para estudar o sistema filosófico consequências relevantes então eu chamaria a atenção nesse aspecto que o Robson apontou tão bem destacaria isso a análise argumentativa nesses moldes que estamos trabalhando ela tem uma riqueza leva em conta as riquezas complexidades e por vezes dificuldades das linguagens naturais é muito diferente de você partir de uma linguagem formal você estabelece com clareza quais são os termos quais são as relações e aí você vai estudar quais são por exemplo relações de consequência caracterizando assim a validade é claro né talvez com o desenvolvimento das lógicas não clássicas depois se viu que mesmo sistemas lógicos também tem seus limites seus problemas internos mas é muito diferente o exercício que estamos fazendo aqui de ler textos e buscar analisar na linguagem natural sem ainda recorrer a uma formalização lógico que podemos recorrer né não tem nenhuma disputa aqui mas levando em conta aspectos sutis da expressividade é isso que eu gostaria de reforçar como uma marca da nossa análise né isso pode enriquecer muito a nossa compreensão de textos de debates de discussões em em campos variados eu destacaria esse aspecto viu Robson de tudo que você comentou mas estou de acordo com tudo bom então não tem você pode discordar né claro né mas não foi o caso eu agradeço então a todos né a participação aqui o interesse e sobretudo agradecer ao professor Marcos né pela exposição claro e nos encontramos na quarta-feira ok muito obrigado então é isso pessoal muito obrigado vou parar a gravação até quarta da guarda